Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas na Mai. Eu sou a Mayara Coelho, sou psicopedagoga, assistente social, uma das idealizadoras da Academia do Autismo e mãe do Guilherme e do Fernando. Eu criei esse quadro para dividir com você um pouco do muito que eu tenho feito em casa e um pouquinho do muito que eu tenho aprendido ao longo dessa caminhada. Hoje eu vou mostrar para você dois recebidos que a Academia do Autismo ganhou e que me encantou bastante e eu acho que vai te encantar também. O primeiro veio lá de Ilhéus, da Bahia e tem esse título que é super instigante. Você conhece alguém como eu? Esse livro foi escrito pela Lívia Silvia, pela Lícia Queiroz e pela Anete Queiroz. Esse livro eu achei interessante porque é a visão que elas têm sobre uma criança com autismo que é do convívio ali, do núcleo familiar. Aqui atrás mostra que a Lívia é médica, a Alícia é professora e a Anete também é professora. E elas se uniram para colocar em prática suas habilidades e conhecimentos e textos que abordam temáticas humanas e que trazem leveza e encantamento. E realmente, são pequenas crônicas e o diferente é que tem na frente, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui. Vou mostrar aqui, ó. O fim de uma amizade, que é um textinho sobre essa questão da amizade. E atrás tem o mesmo texto em inglês, que eu acho que se torna uma coisa única. Por exemplo, um ronco da avó e atrás tem o mesmo texto em inglês. Eu achei isso muito legal. E é um texto, um livro muito leve. Por exemplo, um ronco da avó. Seus avós sempre vinham visitá-los nos finais de semana. Quando isso acontecia, a avó sempre dormia no quarto com ele. Num certo dia, ao chegar, o avô disse para ele que a avó não roncava mais. Ele ficou super feliz. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, ele fez aquele olhar para o avô. Sua mãe logo pensou. Hum, lá vem coisa. E ele perguntou para o avô. Vovô, você não disse que a avó não estava roncando, não foi? E o avô respondeu, sim. Vovô, você está surdo. Essa é a historinha. E tem a mesma historinha atrás em inglês, que eu não vou ler aqui, porque meu inglês não é fluente para o público. Por assim, pode ser fluente lá em casa, no espelho, mas assim, no público não. E eu achei muito legal, porque assim, você conhece alguém como eu. Essa é a pergunta do livro. E lá no final, você vai ver que, de alguma forma, você conhece alguém como aquele menininho. Como aquele garotinho autista. Por quê? Porque ele traz várias histórias, várias levezas. E ele... O que eu percebi desse menino é que ele fala o que muitas coisas a gente não tem coragem de falar. Como essa história do vovô, você está surdo. Então, assim, fica a dica. Eu achei muito bonito. Toda a arte do livro é pela editora Flamingo, tá? E fica a dica. Eu vou tentar colocar aqui embaixo o link para você achar, mas você pode procurar aí no Google. Você conhece alguém como eu. Fica a dica, tá bom? O segundo livro foi um presente do professor Daniel Carmo. Ele que tem um curso na Academia do Autismo, uma série lá na plataforma do Cia Autismo. E se chama Educação Inclusiva e a Parceria da Família. O diferencial desse livro é que ele tem tantos textos, reflexões de profissionais, acadêmicos, quanto de familiares. E é bem legal essa abordagem. Esse aqui é o texto do professor Daniel Carmo. Autismo e atividades físicas. E esse aqui, por exemplo, é um texto que conta a história de uma mãe. O nome desse texto é Mãe Coragem, da Kátia Miranda. Eu achei muito legal essa colocação que a coordenação editorial da Elaine Miranda teve. A editora Literary Books, tá? E eu achei muito legal essa questão de mesclar tanto profissionais quanto a visão das famílias. Eu não vi isso em algum livro. Até hoje eu não vi. Aqui tem o papel do professor especializado na educação inclusiva, da Cintia Nogueira, que é aluna da Academia do Autismo. Eu achei, Cintia, um grande beijo pra você. Que você tenha muito sucesso, tá? Então aqui nós temos dois representantes da Academia do Autismo, que é a Cintia Nogueira e o professor Daniel Carmo, que tá lá na plataforma da Academia do Autismo. Fica a dica. Esse livro me acompanhou durante esse período de terapia dos meus filhos. Eu ficava lá na sala de espera. Então cada sessão de terapia deles eu ia lendo um textinho de algum autor, tá? Então fica a dica pra você desses dois livros que me acompanharam nesse semestre de 2021. E eu espero que você também se encante e desfrute tanto da visão familiar quanto da visão científica do autismo. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!